Seja bem-vindo, entre sem bater, sem julgar ou tentar entender. Deixe as armas e as angústias do lado de fora e em troca lhe ofereço a música e o agora. Eu lhe dou o meu canto e nesse canto que é tão meu vou tecendo o meu mundo de sonhos onde a verdade se escondeu. Me desfaço da vergonha e de certezas incertas, pois quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Tentativas vãs de escrever o que me calou. Me roubou palavras e chão e ar, me roubou de mim. E a dor some no vazio que o seu beijo preencheu. Pra flor somem os espinhos, é assim o mundo que você me deu. Não há sensação melhor, não há. Tentativas vãs de libertar o sentido maior. Que as palavras prenderam quando eu disse amo você. E a dor some no vazio que o seu beijo preencheu. Da flor somem os espinhos, é assim o mundo que você me deu. Não há sensação melhor, não há. Sinto estar perdida e salva. Em lugar de mil palavras, deixa o instinto se exercer. Deixa o íntimo silêncio percorrer. Só apesar de ser tão claro, eu não consigo entender. E apesar de ser tão imenso, cabe em mim o mundo que você me deu. Não há sensação melhor, não há. Sinto estar perdida e salva. Não há sensação melhor, não há. Não há sensação melhor, não há. Sinto estar perdida e salva. Sinto estar perdida e salva. E aula aberta vi a vida tão repleta de amanhecer. Hoje eu pude ver de perto, que um coração aberto Torna tudo mais fácil de acontecer. Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, pra respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, pra respirar Hoje eu me joguei das nuvens, tirei o pó e a ferrugem Vi que o sol brilha mais claro se a gente tá bem Voos podem ser mais altos, frases podem ser mais belas Hoje eu vou gritar mais forte a sorte que a gente tem De ser feliz sem ser refém Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, pra respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, pra respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, pra respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, pra respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, pra respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, pra respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, pra respirar Obrigado.